Serico, me vai lá clave 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 Pra malha clave Serico, me vai lá clave Espero, ao manto, não quero Aleluia! Aleluia! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Porquê não há uma discussão, a sedefas. Não há um mundo há uma discussão. Fini! Fini! Go! Me iniciar, Me iniciar, Caracas é meu e mim, caracas é meu e mim, caracas é meu e mim.